Oi galera beleza aí vamos ver aqui para mais um vídeo mais um vídeo aqui depois de aqui no canal nesse vídeo que eu só vou passar para vocês de movimentações de combate movimentações onde você precisa ter para que tu possa sair melhor aí numa abertura de mira no abertura de pixel tá e também numa retraída de pixel caso o cara esteja com piso carvalho você tá então vem comigo para o vídeo trouxe hoje para vocês um teclado virtual tudo que eu viro apertar aqui olha vocês vão ver hoje nesse vídeo para melhorar a qualidade é porque vocês possam entender de uma forma muito fácil e direta nesse vídeo tá então por favor vem comigo peço não se esqueça por vou deixar o seu like importante se inscreva no canal aí se não é inscrito e sabe bem importante se possível cara aquilo que eu sempre peço para vocês me apoia por favor na loja da pubg o link se encontra na descrição desse vídeo senhor se você não sabe como me ajudar e gosta do meu trabalho me apoie lá vai perder cinco segundinhos mas me ajuda para caramba tudo bem tá pronto então bora senhores primeiro ponto fppzão bolado e aqui olha tudo que eu virar apertar vocês vão ver tá ó ó ó esquerda direita para trás para cima tá tudo bonitinho aqui certo primeiro momento que vocês vão fazer aí no final de novo que vocês é um círculo perfeito entre a w d e se a w de e s a w de e s a w de e s da dia esse momento aqui ó Ah tá vendo eu vou fazer esse movimento sempre ó Beleza esse movimento de fazer um círculo perfeito no bonequinho bota ele em F em TPP ó tá vendo ó e apertar o que ó às vezes aperta a vida normal tá então você vai fazendo o ciclo perfeito porque porque o ciclo perfeito primeiro se você tiver luteando tu não vai lutear igual a batata né parado para tomar então normalmente pessoas ficam luteando aqui ó bom então que já vai lutear em movimento para dificultar se o cara tiver de sniper tiver como SR o cara não te dá uma pedrada tá então primeira dica é para esse movimento aqui para você poder lutear ao mesmo tempo se se movimentar tá depois tu ficou crack nessa movimentação do w do a w s do a w d e f a w d e f a lade você vai começar a trabalhar com o C ó bom então ó ó ó tá vendo para quê que às vezes para uma situação posição de combate aqui olha pegar esse carro aqui e vamos botar ele no meio uma situação real de jogo o crachô no lugar o adversário tá na casa né aqui tu troca de lado né e aqui você começa a fazer o que a pegar a pescoçada pode pegar o cara tá vendo porque eu não posso fazer isso aqui ó ó eu não posso fazer isso aqui ó o cara vai me deletar eu tenho que me esconder aqui dentro do carro aqui debaixo do carro né então eu tenho que usar bastante o C a partir de agora tá vendo ó então olha a gente comba o a w ds com o do C no final ó ó tá vendo o boneco fica basicamente assim ó ele bota um pouquinho para fora e sai bota aqui para fora e sai o que que é isso para você esconder a tua cabeça cara agora é esse entendeu ó ó ó ó e aí você vai começar a começar a utilizar o w a w s d e as vezes o que e o e olha como é que vai ficar ó ó e vem de novo ó vou abrir um dois três e 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 um dois 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 três e outro lado também para tu não ficar ficar pega de lado só ó ó ó E aí E aí E aí tá vendo e aí você começa a pegar essa prática do movimento então é uma progressão w o a w ds a w ds a w ds depois o pode ser o c d w a f que é o movimento ao contrário para tu não fazer sempre isso aqui eu tenho que fazer isso aqui ó isso aqui ó como se fosse um 8 ó desenhando oito para lá e para cá para lá e para cá para lá e para cá depois tu ficar cara que tu bota o e no meio disso e tá vendo ele vai ó para lá e para cá e depois você começa a fazer o pique para poder pegar o cara atrás de um carro atrás de uma pedra atrás de um pneu nossa aqui ó E aí E aí e aí e aí você pode trabalhar e dessa forma aqui tem abrir a mira porque assim você ganha mais velocidade tá você ganha mais velocidade assim ó E aí 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 e eu particularmente não utilizo muito isso aqui eu gosto mais de deixar meu boneco livre mais leve mais solto mais liso e praticando aqui ó E aí E aí E aí E aí E aí E aí quando você pegar isso daqui e que você vai fazer prática longa distância vem aqui olha cola nesse essa grade aqui olha e essa grade aqui cara tu vai fazer os três E aí e acerto que é basicamente daqui olha onde você vai trabalhar isso aqui olha tá vendo por isso que você não pode nunca voltar aqui e ficar você tem que dar o tiro e voltar lá para o outro lado com o e ó tá vendo então você tá aqui deu tiro volta para cá não volta tirando a mão do boneco tá vendo aqui ó senão tu vai tomar tiro de lado teu moleque vai ficar exposto então você trabalha aqui ó tá vendo ó ó e vai indo ó quem não viu o vídeo de ontem assista que é isso que a gente tá fazendo de novo olha a nossa rastadinha de mira ó e aqui a gente vai começar a trabalhar isso aqui ó ó só que a cada ida que eu vir a fazer aqui ó eu tenho que dar um tiro do boneco lá é como se eu estivesse marcando o meu reflexo ó e aí e aí e aí e aí e aí e aí você pode começar de uma forma mais calma ó ó virando em um cara e aí e aí e aí se você acerta aqui você perde é o nosso é o joguinho que eu faço né durante a minha live aí sempre quem assiste minha live sabe que eu faço isso e aí você faz isso e aí você começa a acelerar o ritmo ó depois que você pegar o ritmo aqui tu começa a trabalhar com os de lá de trás também olha depois que você marcou o TEP isso aqui é só uma marcação você vai começar a trabalhar os micro sprays que é isso aqui ó tá e aí você vai praticando esses três né tanto aqui nessa grade é muito boa e aqui né ó e aí e aí se você quiser fazer um combo dos dois você ainda faz ó e aí quando você tiver nessa situação né você pode aplicar isso aqui nessa situação em que uma vez o cara tá travado aqui em você ó tu sabe que o malandro tá travado minha bolinha tá funcionando que droga mas enfim só que o cara tá travado aqui olha então você não pode entrar aqui ó vai ser deletado o cara vai te pegar tem que fazer o pique tem que ó tem que tentar entrar e pegar o cara ó ó se tu fizer e acertar ele o maluco vai tremer ele vai recuar ele vai tirar a cara e aí você começa a ganhar e você ganha químio e vem trabalho uma smoke trabalho uma molotov um flash e por aí vai tá senhores é isso se você gostou e curtiu esse vídeo não esqueça de avaliá-lo deixa o like se inscreve no ativo do sino por favor não se esqueça se você assistiu o teu vídeo até o final se você gostou e se curtiu ou vou me acompanhar na loja da PUBG o link se encontra como eu disse para vocês na descrição desse e de todos os vídeos aqui do canal tá seca do pc seca do console pode me ajudar então valeu beleza tamo junto pessoal tchau tchau